Cara, você não acha esquisito esse papo aí de bem e de mal? Como assim? Ué, essa história é assim de uma coisa ser boa e de outra não ser boa. Não tô entendendo nada. Tipo, uma pessoa matar a outra pessoa. Isso é bom ou isso é mal? Ué, é mal? Óbvio, né? Mas por quê? Ué, você não acha que matar alguém é mal? Não, não é essa a questão. O que eu quero entender é quem que decidiu isso. Quem que disse que matar uma formiga é de boa, é tranquilo, e matar uma pessoa, por exemplo, é mal, é errado? Sei lá. Deus? Deus? É, a Bíblia. A Bíblia diz o que é bom e o que é mal. Então você não deve matar alguém porque a Bíblia diz que você não deve matar. É isso? Ah, não sei, cara. Tem muita coisa que não diz na Bíblia, mas a gente sabe. Se é bom ou se é mal. Como? Sabendo. Tem alguma coisa, sei lá, dentro da gente que diz, né? Aborto, por exemplo. Aborto é bom ou é mal? Mal. Por quê? Não é porque você tá matando uma pessoa. E matar uma pessoa é mal. Então um feto recém-formado na barriga da mãe já é uma pessoa? Claro que é. Mas quem disse? Ué, não sei. A ciência? Não. A ciência não diz isso. Sei lá, pra Deus ele já é uma pessoa. Um feto recém-formado, ele já tem uma alma, então? Claro. Mas a alma entra nele quando? Exatamente. Isso aí. Acho que na hora que o suprematozoide encontra ali o óvulo, né? Isso aí tá na Bíblia? Não, mas a ciência... Não sei, cara. Deve ser assim, né? Não sei. Não sei o que tá me dizendo. Porque tem que ter um momento onde a pessoa vira uma pessoa e não só mais um punhado de célula, tudo junto. E o que faz de uma pessoa virar uma pessoa é quando uma alma entra nela, então? Claro. Isso quer dizer, então, que a gente tem dentro da gente uma alma. Sim, todo mundo tem uma alma, né? E ela fica onde? Na cabeça? Porque a alma que importa o corpo é só um suporte pra alma. É a alma que faz a gente pensar, a gente sentir, a gente amar. Mas o que faz a gente pensar não é o cérebro. Sim, mas o cérebro, ele racionaliza as coisas, né? O que dá sentido pras coisas é a alma. Hum, o sentido. Então é nesse sentido aí que mora o que é o bem e o que é o mal. Exatamente. Então ser na alma deve ter um tipo de padrão, né? Um sistema que funcione pra todo mundo. Se todo mundo tem uma alma, pra todo mundo o que é mal é mal e o que é bom é bom. Claro, tem um padrão universal do que é bem e o que é o mal. Isso é lógico, né? Mas em alguma situação eu olhar, tentar procurar na minha alma a resposta sobre como eu devo agir. Por exemplo, se eu devo fazer um aborto e eu não encontrar essa resposta, o que eu faço? Daí você olha a Bíblia, você pede pra Deus, você vai encontrar. Então no fim a solução mesmo é obedecer a Deus. Claro, mas e se eu não obedecer? Daí você tá pecando, tá? Se afastando de Deus que é, no fim das contas, a bondade, né? Indo pro inferno? Infelizmente. Tá, mas no fim das contas o bem e o mal é muito mais uma lei que eu devo cumprir do que uma decisão pessoal minha. Pode ser, mas você tem que fazer isso com amor, porque Deus é amor. Mas como é que eu posso dizer se uma coisa é boa, se a base da conversa é o medo da punição, não tinha a ver com a alma, com o sentimento? Parece muito mais aqui que eu tô evitando um castigo do que qualquer coisa. Ah sim, mas quando você não sabe exatamente o que é o bem e o que é o mal, Deus te dá a dica, te dá o caminho, né? Mas e se Deus não existir? Como assim? Se por acaso esse Deus aí, da Bíblia, se ele não existir, se ele não for real? Mas por que você diz isso? Ué, não sei, o longo da história deve milhares de deuses nesse planeta, hoje tem centenas de deuses por aí, em tudo que é lugar. Como é que eu vou saber que esse aí é o verdadeiro? E se ele não for real, como é que eu vou saber o que é o bem e o que é o mal? Se Deus não existir, a gente tá fudido, ninguém vai saber o que é o bem e o que é o mal, a humanidade acaba. Sem Deus não existe o bem ou o mal? Claro que não, porque Deus é o bem e ele que nos ensina como que a gente pode ser bom. Então você acha que sem Deus as pessoas, sei lá, iam matar umas as outras? Eu acho, mas com Deus elas já fazem isso. É, mas elas vão pro inferno, né? E isso não impede elas de matarem ninguém, inclusive em nome de Deus, né? Sim, mas essa gente é até errada. Se elas estão erradas ou não, eu não sei. Mas o fato é que elas fazem. Então que diferença faz existir Deus ou não nisso tudo? Qual o motivo que uma pessoa teria pra ser boa se não existisse Deus? Você quer dizer então que a pessoa deve ser boa, na verdade, pra não ir pro inferno? Não que seja bem assim, mas é claro que é um incentivo, né? Não seria, na verdade, melhor então sem Deus? Como assim? Ué, não seria melhor se a gente pudesse escolher o que é bom e o que é mal a partir de uma decisão racional nossa do que uma imposição, do que uma lei vinda de fora? Tipo, eu devo matar alguém? Uma resposta, óbvio, é de processo. Não, eu não posso matar alguém porque Deus me proíbe. Se eu matar alguém, eu vou pro inferno. Mas isso eu tô só obedecendo uma regra. Não tô nem questionando e nem pensando se tá certo ou se tá errado. Eu matar alguém, eu só não mato, mesmo que lá dentro o desejo de matar essa pessoa continue existindo dentro de mim. Outra forma é se a gente pensar assim, porra, eu devo matar alguém ou não? Primeiro, eu não devo matar alguém porque eu não gostaria que isso pudesse ser feito por todo mundo, que todo mundo pudesse matar as pessoas. Parece óbvio que a gente não deva viver num lugar e fazer coisas aonde todo mundo possa fazer a mesma coisa que eu não gostaria que fizesse pra mim. Além de que a gente viver numa sociedade onde todo mundo pudesse matar todo mundo, seria impossível de não poder dormir à noite com medo de ser morto a qualquer momento. Sim, mas isso que você tá falando não tem nada a ver com bem ou com mal. Tem só a ver com qual que é a melhor forma da sociedade se organizar, né? E o que tem de mal nisso? Será que o bem e o mal não são justamente isso? Não entendi. Ué, se por exemplo um raio, ele cai em cima de uma árvore e derruba todos os galhos, você não avalia esse acontecimento como bom ou mal? É só um fato, é só uma coisa que aconteceu. Agora, se esse raio, ele tivesse a opção de escolher aonde ele cairia e ele começa a cair sempre em cima das árvores, a gente ia ter que ver o que fazer porque senão esses raios iam acabar com as nossas florestas. E daí talvez eu tivesse que dizer pra esse raio, olha raio, cair em cima da árvore é mal. Cair lá no meio do deserto, daquela terra onde não tem ninguém vivendo lá, lá é bom. A gente passa a dar valor pra uma coisa, pra que essa coisa ajude a gente a viver melhor. Tá, mas e Deus? Onde é que fica nisso tudo? Não sei, talvez Deus seja só o nome que a gente criou pra dizer pro raio quem que mandou ele não cair na árvore, quem que cortou o barato do raio, pra gente não ter que assumir sozinho esse B.O., né? Mas por que alguém faria uma coisa dessas? Eu não sei, cara, por vários motivos. Um deles, inclusive, é fazer pessoas obedecerem quietinhas as ordens, sem questionar nada, com medo de uma condenação futura, talvez. Tipo uma chantagem? É, tipo uma chantagem. Tipo assim, aqui você se fode, aqui você é oprimido, aqui você aceita quietinho tudo que coloca na sua cabeça, mas lá no futuro você vai ter uma recompensa, vai ter um paraíso e tal, então tá tudo certo. Tipo, quem você acha que inventou a história de que os humilhados vão ser exaltados? Os que estavam humilhados ou os que estavam humilhando? Pra quem interessava mais essa conversa? Quem que inventou a história de que você leva um tapa e tem que dar outra face? O cara que tava apanhando ou o cara que tava batendo? Pra quem mais interessa essa conversa? Nossa, mas isso aí é... É muito mal, né? Pois é. Não é bom. Foi mal. Não é não. Tá tudo bem. Não, não é? Não é não. Não é não. Não é não. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri